Oi, eu sou Emanuele Mendes da Faculdade do Gama da Universidade de Beia Vila e vou falar um pouquinho sobre o meu projeto Definição dos Parâmetros de Acompanhamento da Biodigestão na Produção de Biogás Hoje vou levá-los a uma jornada fascinante pela biodigestão anaeróbia e como podemos otimizá-la para a produção sustentável de biogás Primeiro vamos falar sobre a digestão anaeróbia que é um processo microbiano que converte resíduos orgânicos em biogás uma fonte de energia sustentável O biogás é versátil, utilizado na geração de eletricidade, aquecimento como combustível veicular e até mesmo na produção de fertilizantes contribuindo para a sustentabilidade em diversas áreas A digestão anaeróbia é afetada por diferentes fatores relacionados ao substrato as características do digestor e as condições de operações A pesquisa focou em 7 parâmetros críticos para a biodigestão temperatura, pH, carga orgânica, umidade, sólidos totais, sólidos voláteis e tempo de retenção Durante a batelada 1, foram feitas as seguintes observações Observamos que a temperatura permaneceu adequada, mas o pH permaneceu abaixo do ideal A carga orgânica volumétrica variou, mas manteve-se dentro dos limites recomendados Os níveis de umidade melhoraram após a terceira semana enquanto os sólidos totais oscilaram significativamente, afetando a produção de biogás Os sólidos totais voláteis foram consistentemente altos, indicando a acidificação Esses altos níveis de sólidos reforçam a importância de um controle preciso desse parâmetro para garantir uma produção eficiente de biogás Devido a baixa quantidade de resíduos alimentares fornecidos pelo restaurante universitário da Faculdade do Gama foi necessário modificar o sistema de batelada para a semicontínua Na fase 2 do processo, a temperatura foi ideal, mas o pH continuou abaixo do ideal A carga orgânica volumétrica variou e em algumas semanas indicou condições desfavoráveis O teor de umidade foi inconsistente Sólidos totais foram elevados e sólidos totais voláteis continuaram altos O tempo de retenção foi adequado Esses resultados destacam a persistência dos desafios relacionados aos sólidos totais e ressalta a necessidade de ajustes contínuos para melhorar o processo Em resumo, a pesquisa focou na definição dos parâmetros de acompanhamento da biodigestão na produção de biogás Na batelada 1, é observado como sólidos totais elevados afetaram negativamente a produção de biogás devido à dificuldade de acesso dos micro-organismos à matéria orgânica Isso nos alerta sobre a importância de uma alimentação adequada e do controle dos sólidos totais para otimizar o processo de biodigestão Na batelada 2, mais uma vez vimos que os desafios causados por altos sólidos totais juntamente com o pH inadequado e altas cargas orgânicas volumétricas afetam em condições desfavoráveis para a produção de biogás Os resultados enfatizam que a necessidade de um controle rigoroso dos parâmetros durante a biodigestão anaeróbica Para alcançar um processo eficaz e sustentável devemos considerar cuidadosamente a composição do substrato ajustar as taxas de alimentação de acordo com a capacidade do sistema e garantir uma mistura adequada Além disso, é crucial monitorar constantemente os níveis de sólidos totais e pH para evitar problemas que possam comprometer a produção de biogás Essa pesquisa é um passo fundamental para enfrentar os desafios da produção de biogás e nos leva em direção ao futuro mais verde sustentável Além disso, contribui para a compreensão desses desafios na produção de biogás e destaca a importância da otimização dos parâmetros de acompanhamento para alcançar um processo eficiente e ambientalmente responsável Agradeço a oportunidade de compartilhar essas descobertas Tenham todos um bom dia!